Música Seja noira ou morena São bonitas e charmosas Em matéria de ar São sinceras, cariosas Qualquer moço se apaixona Viu? Querida? Querida? Eu acabei de espesar Mas eu estou me tentando ver As voces que me enganou Elas vêm falar com a gente Com gente de brincadeira Suas palavras, graças simples Passam no poder de cá Eu morro aqui na cidade No Brasil sou um cantor Eu não desprezo ao ninguém Mas eu amo e quero ver As voces que me enganou As voces que me enganou As voces que me enganou De qualquer negócio abelas Qual que foi o qual que ela fez Sentam no corpinho abelas As voces que me enganou 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 Eu não desprezo ao ninguém Mas eu amo e quero ver As voces que me enganou 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 Legenda Adriana Zanotto